Por isso mesmo que eu jogo de Spirit Shuckle Pra atacar de longe Opa Mas ele é papel, mas olha o dano que o filha da mãe dá Opa Uh, errou Ih, vai pontuar Papel, sim Dano pra cacete, também Não importa se o bicho é papel, tá ligado Eu quero aquela clipada, mano